Olá! Já sabe quais filmes estão em cartaz? Então assista agora mais um vídeo do cinema. Mais uma aventura dos Muppets entra em cartaz. Os Muppets 2, Procurados e Amados, tem tudo para ser um filme muito engraçado e com muitas confusões, é claro. Que tal apreciar a beleza da Amazônia? O filme franco-brasileiro Amazônia 3D estreia nos cinemas. O longa narra a história de um macaco prego domesticado que vai parar na floresta e terá que fazer de tudo para sobreviver. Caramba! O avião caiu! O que eu faço agora? Nesta semana, no Cineart Posto 4, você pode assistir o romance Lunchbox. O filme se passa na Índia e conta a história de um homem e uma mulher que se conhece através de um erro na entrega. Estreias imperdíveis, não? Para ver a programação completa, acesse bocnews.com.br etc. e assista bons filmes. O filme franco-brasileiro Amazônia 3D estreia nos cinemas. 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 Amém.